Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora eu vou ensinar a como você criar menus para o seu blog. Moisés, o que é menu? Eu vou vir aqui no meu blog marketingdigitalefetivo.com e vou mostrar aqui o menu. Menu é exatamente isso que você está vendo aqui. É como se fossem categorias, só que nesses menus nós podemos utilizar tanto categorias como páginas, como por exemplo, aqui se eu quiser eu posso colocar uma página com nome sobre e eu posso falar sobre o blog ou sobre o Moisés Santo. Ou eu posso criar um menu com nome ferramentas e aqui eu colocar alguns cursos, algumas ferramentas que eu recomendo para as pessoas. Então, as pessoas que clicarem aqui, elas podem ser redirecionadas para uma página, para um post ou diretamente para a página de venda do produto que eu estou promovendo. Então, você pode botar, adicionar várias opções aqui, várias páginas com vários produtos, como você pode ver, capas magnéticas, autorresponde, hospedagem, seu próprio e-book, G-membre 2.0, W-Pages, página de captura, Optimus Press Academy, que é um curso. E aqui ganhar dinheiro, alguns cursos que eu recomendo. Inclusive, tem até que alterar, alguns já não estão mais funcionando. E aqui produtos digitais foi uma categoria onde eu criei, onde eu adicionei vários produtos. Para quem chegar aqui no blog, tiver curiosidade de clicar aqui nesse link, vai cair nessa página aqui. E aqui tem produtos mais quentes e lucrativos da internet. E, inclusive, como eu mudei o tema, ficou meio que distorcido aqui. Eu tenho que retirar alguns. Inclusive, tem alguns aqui que não estão mais à venda. Eu preciso retirar, fazer alterações, reduzir aqui os banners. Enfim, mas é para isso que servem os menus. E agora você vai aprender como criar menus. Você vai vir aqui em Posts e... ou seja, você vai vir aqui em Aparência. Na categoria aqui, Aparência. E você vai vir aqui em Menus. Você vai clicar em Menus. Independente do tema que você esteja utilizando, você vai precisar fazer dessa forma. Pelo menos nesse exato momento. Aqui tem Menu. Você precisa dar um nome a um menu. Eu vou colocar aqui... Tem alguns temas... deixa eu explicar rapidamente algumas coisas. Tem alguns temas que ele utiliza um menu aqui e outro menu aqui na barra de cima. E, muitas das vezes, tem tema que utiliza menu até aqui embaixo, como é o caso desse. Olha aqui onde está Contato e Sobre. No menu debaixo do rodapé. Esse tema... Eu não lembro se ele tem a opção para três menus. Até mesmo porque eu estou utilizando essa ferramenta aqui em cima, que já é integrado no tema. Mas, ele tem, digamos que, dois menus. Um aqui em cima e um embaixo. Aí, eu vou... Digamos que eu coloco aqui Menu do Meio ou Menu de Cima. Eu vou colocar Menu... Menu do Meio. No caso, se tiver... Três opções de menu. Um em cima, um aqui no meio e um embaixo. Você vai colocar Menu do Meio, Menu de Cima e Menu de Cima. Isso, quando você criar três menus. No momento, eu vou criar apenas um. Eu vou colocar Menu do Meio para simbolizar essa parte aqui, digamos. Então, eu dou o nome ao menu e clico aqui em Criar Menu. Pronto. O Menu, ele foi criado. Agora, algumas páginas. Digamos que eu já criei uma página. Eu vou até vir aqui... Eu vou vir aqui em todos os... Eu vou vir aqui em Página. Adicionar uma nova página. Lembrando que Página é uma coisa e Post é outra. Eu vou criar uma página... Com o nome Sobre. Deixa eu vir aqui rapidinho aqui no meu blog. Clicar na página Sobre. Inclusive, eu acredito que eu tenho até que mudar... A página desse... Desse blog aí. Não existe. Tenho que mudar essa página. Mas, vamos dizer que eu... Deixa eu me ver aqui se tem algum... Eu vou vir aqui na Home mesmo. Eu vou pegar uma descrição qualquer. Como escolher o título certo para os seus artigos. Bom, digamos que eu criei uma página. Uma página qualquer. E eu quero pegar uma descrição para adicionar essa página. Então, digamos que a página Sobre. E digamos que aqui eu estou falando sobre mim ou sobre o blog. Está aqui o conteúdo. Se eu quiser adicionar uma imagem. Eu vou adicionar o conteúdo do mouse. Onde eu quero a imagem. Digamos que aqui no meio. E eu clico aqui em adicionar. Estando aqui em Plutfile. Eu posso ir apanhando o meu computador. Através dessa opção. E aqui em Mídia Libre. Pode ser... As imagens que eu já tenho aqui na galerinha. Caso eu tivesse alguma imagem aqui nessa galeria. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui imagem. Se tivesse imagem aqui. Elas iriam aparecer todas aqui. E eu selecionaria elas. No caso, eu vou apanhar uma imagem no meu computador rapidinho. Pronto. Eu apanhei essa imagem aqui no meu computador. Ela subiu para cá. E aqui eu posso dizer. Se eu vou querer ela no tamanho de 300% e 90%. Ou no tamanho total normal. Eu vou colocar tamanho total normal. E clicar em inserir. E a imagem ela vai aparecer. Aqui. Se você quiser. Você ajusta a imagem aqui. Tamanho, largura. E enfim. A imagem está aqui já. Agora é só publicar. Sobre. Eu vou publicar. Pronto. Já publiquei. Agora eu venho aqui em menu. Eu vou atualizar para a página. Ela aparecer aqui. Note que a página. Sobre. Ela já apareceu aqui. Então se eu quero adicionar no menu do meio. Essa página sobre. O que eu vou fazer. Vim aqui. Marcar ela. E adicionar ao menu. Qual menu? O menu que acabamos de criar. Menu do meio. Se eu quero adicionar essa outra página também. Eu marco ela. Então. Adicionar as duas páginas. A esse menu do meio. Adicionado as páginas. Ao menu do meio. Eu vou clicar em. Salvar menu. E as duas páginas. Elas estão aqui. No menu do meio. Agora vamos ver. Como é que funciona. Esse template. Como é um template. Que eu ainda não utilizei. Mas. Enfim. Olha só. Onde apareceu. Esse é um modelo de template diferente. Dependendo do modelo de template. Sempre vai haver algumas variações. Se você desejar. Você pode fazer igual. Eu fiz aqui no meu blog. Tipo. Na página ferramentas. Eu adicionei submenu. Como adicionar submenu Moisés. Depois. Para você pegar esse menu. E deixar ele bem posicionado. Você só precisa vir aqui. Menage. Localization. E aqui. Qual vai ser o primeiro menu. O primeiro menu. Vai ser. O menu do meio. Então. Você clica. Em. Salvar. E agora. Você vem aqui. E atualiza a página. E note que. Agora que você selecionou. O menu do meio. Vai aparecer. Da forma como você desejar. E você pode até. Mudar. As ordens. Como por exemplo. Você volta aqui. Em edit menu. E digamos que você não quer. Faculdade do dinheiro primeiro. Você quer ele por último. E você quer esse aqui. Em primeiro. Você vem aqui. Coloca em primeiro. Você pode clicar aqui. E mudar o nome. Como por exemplo. Página de. De exemplo. Página de exemplo. E. Aqui você pode colocar um subtítulo. Para. Otimizar mais esse menu. Tipo. Se for um curso. Faculdade do dinheiro. Aprenda a ganhar dinheiro. Pela internet. E agora. Você clica em salvar. Pronto. Então. O primeiro menu. Vai ser esse aqui. Página de exemplo. Depois sobre. Depois faculdade do dinheiro. Agora você vem aqui. Atualiza a página. Olha só. A página de exemplo. Sobre faculdade do dinheiro. Vamos criar aqui. Mais digamos. Mais um menu. Você vai selecionar aqui. É só um exemplo. Você pode pesquisar aqui. Todas as páginas. Que você já publicou no seu blog. Vai aparecer aqui. E aqui as mais recentes. Digamos que eu quero adicionar mais um menu. Só para mostrar a você. Como você criar submenus. Agora adicionar. Digamos que eu quero que essas três páginas. Sejam submenus. Dessa página de exemplo. Então eu faço o que? Pego aqui. E arrasto um pouco para cá. Quando aparecer a barrinha. Eu solto. Note que. Ela ficou aqui. Em uma indiferença. Então ela está. Ligada abaixo dessa aqui. Não vai mais aparecer ao lado. Aí eu pego essa outra. E solto aqui. Abaixo também. E pego mais essa outra. E solto aqui abaixo. Pronto. Tá as três abaixo dessa aqui. E eu salvo. Olha só. O que vai acontecer. Ao invés de aparecer. Esses três menus aqui. Vai aparecer somente página de exemplo. Deixa eu atualizar. Olha só. Agora note o que acontece. Quando eu passo o mouse por cima de página de exemplo. Olha que legal. Parece agora. Sobre. Faculdade do dinheiro. E sample page. Isso é bom. Porque te dá mais opções. De você adicionar. Outras. Páginas aqui. E você pode. Usar. Mais páginas aqui. No menu de cima. Como se fosse. Uma categoria. Escondida. Quando a pessoa passar o mouse aqui. Vai perceber. Se você botar o nome aqui. De um produto. Quando ela passar o mouse. Vai aparecer mais categorias. Então é assim que você cria. Menus. E você cria. Submenus. Lembrando que. Após você criar o menu. Como foi esse aqui. Que nós criamos. Quando nós. Clicamos em aparência. Menu. Nós. Chegamos a essa página. Damos o nome do menu do meio. E clicamos em salvar. Depois. Temos que vir aqui. Nessa opção. Que é. Localização. E nós temos que marcar. Onde nós queremos esse menu. Como por exemplo. Esse tema. Só dá essa opção. Então. Vai ser o menu do meio. E ele vai aparecer aqui em cima. Tem temas que aparecem. Três menus. Então você pode colocar. Menu de cima. Menu do meio. E menu de baixo. Como eu já falei. E depois. Você clica em salvar. Depois que você selecionar o menu. Você clica em salvar. É dessa forma. Que você vai criar menus. Para as suas páginas. E adicionar aqui no topo. Ou abaixo. Então. Espero que você tenha gostado do vídeo. Forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.